Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as principais notícias do governo federal. Hoje foi dia de novidade no rádio. A Voz do Brasil estreou um novo formato, mais ágil e interativa. Vamos então ao vivo, ao estúdio, conversar com os apresentadores Ayrton Medeiros e Glaucia Gomes, que levam ao ar as notícias do Poder Executivo Federal nos primeiros 25 minutos do programa. Olá, boa noite Glaucia, Ayrton, como vão vocês aí? Boa noite, Zé Luiz. Boa noite, Zé Luiz. Vou começar essa conversa então com o Ayrton. O Ayrton, você ficou 16 anos à frente da Voz do Brasil e volta agora depois de 13 anos. Quais são as novidades que você destaca para a gente? Pois é, Zé. Hoje me disseram assim, Ayrton, você é a nova voz do Brasil? Eu digo, não, não sou a nova voz, eu sou a velha voz de uma nova voz do Brasil. E é importante que se diga, Zé, que a voz vem um pouco mais solta, um pouco mais sem gravata, um pouco mais próxima da população que ouve rádio. E isso é extremamente importante. Eu acho que o rádio é a grande necessidade de populações esparramadas pelo Brasil inteiro e é assim que ela vai vir. E eu fico bem feliz com isso. Glaucia, agora a pergunta é para você aqui. Entre as novidades tem a interação com o público, com o ouvinte, né? De que forma eles podem participar? É verdade, a voz agora vem com um novo quadro. O cidadão pode tirar as suas dúvidas, tirar, procurar ver o que é que a voz do Brasil pode fazer por ele. Então, levar esse quadro vai ter as ações do governo federal, vai explicar as ações que o governo federal vem desenvolvendo e é fácil de participar. O cidadão manda sua mensagem, grava sua mensagem e conta a história dele, do que ele está passando e a voz do Brasil vai buscar essa resposta para o cidadão. É fácil, é mandar um e-mail para voz, arroba, ebc.com.br ou pelo WhatsApp, no 619-9862-7345. Repetindo, 99862-7345. E aí é só participar que a gente vai levar a resposta para o cidadão. As ferramentas de comunicação na voz do Brasil, né? E aí, Ayrton, me diz uma coisa, quais foram os destaques de hoje? É, quem estava ligado no NBR e viu aí a presença do ministro junto conosco, quem estava nas emissoras de rádio de todo o Brasil, pode ouvir o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que esteve aqui no estúdio e nos deu o prazer de participar ao vivo da primeira edição da Voz do Brasil nesse novo tempo. E ele falou sobre as principais medidas do governo para retomar a economia e, é claro, não podia deixar de falar sobre a geração de empregos que vem por aí. O presidente Michel Temer também gravou uma mensagem exclusiva para a Voz do Brasil e foi muito importante. Ele falou do diálogo e do lema do governo a partir de agora. Vamos ouvir um trechinho. Nosso lema é reformar para crescer, ou seja, quando nós pensamos numa reforma que faz com que o Estado, o poder público, diminua os seus gastos, ou seja, corte na própria carne, nós estamos reformando o país. E este reformar é reformar para crescer. Como nós vamos reformar a questão da segurança, como nós vamos reformar a questão da construção civil, o diálogo intenso que nós temos com a sociedade, visa exatamente isto, reformar para crescer. E olha, Zé Luiz, com exclusividade para a Voz do Brasil, o presidente também adiantou o lançamento do cartão reforma e regularização do terreno para muitos brasileiros. A ideia é incentivar a construção civil e ainda gerando mais empregos. Vamos tentar fazer uma regularização das propriedades nas cidades. Você sabe que tem muita gente que mora em casas pequenas, em modestas habitações, mas não tem a propriedade. Então ele vive lá, digamos assim, clandestinamente. Nós estamos lançando um plano que vai regularizar toda e qualquer propriedade em todas as cidades brasileiras. Então, se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, em primeiro lugar. E conseguindo isto, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte. Você tem lá a sua propriedade, ele vai querer aumentar um quarto, ou vai querer cimentar a casa, ou vai querer ampliar o banheiro. E para isso nós estamos lançando o chamado cartão reforma. O que é o cartão reforma? Você terá direito a um crédito mais ou menos até R$ 5 mil para poder reformar a sua casa. É isso aí, Zé Luiz. Nos acompanhe aí todos os dias, às 19 horas. E você pode assistir os primeiros 25 minutos ao vivo pela internet no voz.gov.br. Zé Luiz, um abraço, boa noite. Um abraço para você. Glaucia Ayrton, novas vozes e novos rostos também da Voz do Brasil, já que podem ser vistos pela internet agora. Muito obrigado pela participação de vocês aqui no Repórter NNBR. E uma grande sorte, uma boa sorte, nessa nova fase da Voz do Brasil que começou hoje. Muito obrigado pela participação. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Eu volto agora para o noticiário do Repórter NNBR. Foi aberta hoje a Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP. O evento marcou o retorno do Brasil pela segunda vez à presidência do grupo. Esta edição da Conferência dos Países de Língua Portuguesa marca o retorno do Brasil à presidência do grupo, função que vai ocupar pelos próximos dois anos. A presidência da CPLP foi transmitida a Michel Temer pelo presidente do Timor-Leste, Tawar Matanhuac. O Brasil deve pautar a atuação à frente da comunidade com base na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que traz 17 objetivos, entre eles acabar com a pobreza e a fome. A política externa deve estar a serviço dos valores e dos interesses da sociedade, pois nossa visão sobre a CPLP não poderia apontar em outra direção. Defendemos uma CPLP que responda às demandas de nossas respectivas populações. Daí a proposta da presidência brasileira da comunidade, que começa hoje de concentrar-se na Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável. O desenvolvimento pleno, em suas vertentes econômica, social e ambiental, é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. A comunidade dos países de língua portuguesa foi criada há 20 anos para valorizar e divulgar o idioma e pôr em prática projetos de cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, agricultura, defesa, segurança pública e cultura. Nove países fazem parte do grupo. São cerca de 250 milhões de pessoas unidas pelo idioma. A presença na conferência do português António Guterres, que assume o posto de secretário-geral das Nações Unidas em 1º de janeiro de 2017, ganhou destaque. O presidente Michel Temer disse contar com a atuação de Guterres para que a língua portuguesa se torne uma das línguas oficiais das Nações Unidas. Temer também falou da importância de uma liderança ativa na ONU para a solução de conflitos mundiais. Precisamos de uma diplomacia com os pés no chão, mas com sede de mudança. Esta deve ser a tônica, pensamos nós, daquilo que devemos nós, todos os países da Cplp, fazer. Precisamos também da abertura ao diálogo e da vocação de liderança, que são, na verdade, sua marca. Sem essas virtudes, não daremos cabo dos focos de tensão e violência que afligem diferentes países. António Guterres deverá ocupar o posto de secretário-geral das Nações Unidas por cinco anos. Em entrevista aos jornalistas, ele falou da importância da comunidade dos países de língua portuguesa na solução dos conflitos globais e defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Não haverá uma reforma das Nações Unidas completa enquanto o Conselho de Segurança, ele próprio, não se reformar. É evidente que essa é uma responsabilidade essencial dos Estados-membros, mas o papel do secretário-geral deve ser o de procurar facilitar o diálogo para que seja possível avançar num domínio que se tem verificado tão difícil nos últimos tempos. O repórter NBR termina aqui. Continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. NBR, a TV do Governo Federal.